Piroia, vete o joelho no chão 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 Desce do linguadão, sobe do linguadão Passa a língua no saco, bater no pontão no chão Sarra no Felipe Único e bate a boca no chão Vai mamá, vai! Vai mamá, meu senhor metan Vai mamá, vai! Vai mamá, meu senhor metan Vai mamá, vai mamá! Vai mamá, meu senhor metan Vai mamá, vai mamá! Vai mamá, meu senhor metan Piroia, vete e joelha no chão Piroia, vete e joelha no chão Piroia, vete e joelha no chão Piroia 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 no chão